Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre merecimento, como expandir o seu merecimento e assim ajudar você na sua jornada de se tornar uma pessoa mais próspera, financeiramente falando. Uma pessoa que consegue ser mais próspera e depois, como a gente viu em vídeo anterior no Instagram, depois consegue me tornar assim uma pessoa mais rica. Vamos entender então, dentro de cada um de nós existe um termostato financeiro. Um termostato de merecimento. Imagine que você tem um ar-condicionado e você seta esse ar-condicionado, você coloca a temperatura dele, por exemplo, a 19 graus. Só que a temperatura do ambiente está a 30 graus. Esse termostato vai fazer com que o ar-condicionado trabalhe, trabalhe, trabalhe para ir reduzindo a temperatura. Quando o ar-condicionado chegar na temperatura que você definiu, 19 graus, o que vai acontecer naquele exato momento? O ar-condicionado vai parar de funcionar. E é assim que funciona você em relação aos seus rendimentos financeiros. Você tem um nível de merecimento ao seu termostato financeiro, o quanto você merece em relação a dinheiro, o quanto você merece da vida, o quanto você merece das melhores oportunidades que existem. E o fato de você ter um limite de termostato financeiro, o seu limite de merecimento, faz com que você chegue até aquele ponto. E a partir dali, tudo que você faça para passar daquele momento vai ser muito difícil. Você vai possivelmente se sabotar e se livrar daquele dinheiro todo que você está fabricando, daquele dinheiro todo que você está fazendo, se sabotando. Foi assim que aconteceu comigo. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que ganha 3 mil reais e você faz de tudo para ganhar 6, 7, 8, 10 mil reais. Mas o seu termostato financeiro é de 3 mil reais. É como se tivesse uma barreira ali, você não consegue passar. E quando você passa de 3 mil para 5, aqueles 2 mil reais a mais que você tem, você faz de tudo para se livrar daquilo. Você não faz conta e compra uma passagem aérea muito mais cara. Você não faz conta e resolve distribuir o dinheiro que você tem na empresa entre os seus funcionários de uma forma desequilibrada. Eu já fiz isso por conta do meu termostato financeiro estar muito mal ajustado. Então como é que eu posso fazer para aumentar o meu nível de merecimento? Como é que eu posso fazer para realmente merecer mais? Uma estratégia que funciona muito bem é você começar a sentir, perceber que não existe nada de errado em ter mais do que você tem hoje. Quantas pessoas, por exemplo, quando querem ganhar mais dinheiro, ascender financeiramente, começam a ver outras pessoas que têm dinheiro ou que vão num ambiente onde as pessoas têm mais dinheiro ali e as pessoas não se sentem merecedoras. Ah, meu Deus, eu não faço parte disso. Eu devia estar num outro lugar. Isso aqui não é para mim. Então o primeiro exercício que precisa acontecer é você ir a ambientes, frequentar lugares onde possivelmente você vai viver com mais frequência, vai ser habitual para você, quando você tiver mais dinheiro. Isso aconteceu comigo. Eu frequentei restaurantes melhores do que eu frequentava lá atrás para aumentar o meu nível de merecimento. Mas eu não fazia isso com frequência para não quebrar financeiramente. Eu ia lá uma vez a cada dois, três meses num ótimo restaurante. E quando eu ia lá, eu começava a dizer para mim, não tem nada de errado estar aqui, é muito bom estar aqui, você merece estar aqui. Aquela experiência de comer num lugar melhor, uma experiência de andar num carro melhor, mesmo que seja um test drive na concessionária, fazer o meu nível de merecimento elevar, aumentar. Outra dica que vem da Paula Abreu e eu gosto muito desse pensamento é o seguinte, você tem algumas roupas no seu guarda-roupa, tá? Eu vou falar sobre essa roupa que eu estou vestindo aqui porque é um exemplo disso, tá? Você tem algumas roupas no seu guarda-roupa e normalmente você pega aquela pior roupa para ficar em casa. Você pega aquela roupa um pouquinho melhor para ir na padaria, um pouquinho, um pouquinho melhor para ir no shopping, um pouquinho, um pouquinho melhor para sair para uma festa. O que você faz para aumentar seu nível de merecimento? Pega as roupas de ficar em casa e doa essas roupas. Pega a roupa de ir na padaria e essa vira a roupa de ficar em casa. Pega a roupa de ir no shopping e essa vira a roupa da padaria. Pega a roupa de sair para a festa e essa... Você entende? Você vai fazendo um processo sem gastar nem um tostão, nem um centavo e você começa a trabalhar o seu nível de merecimento. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso. A gente vai sair daqui a pouquinho, a Karina está se arrumando. Está se arrumando? Está se arrumando. E a gente vai sair para o aniversário de um grande colega que é o Ney e normalmente eu iria com uma camisa, com uma calça jeans, um sapato ou então com um tênis, alguma coisa nesse sentido, tá? O que eu fiz hoje? Falei, poxa, eu posso trabalhar meu nível de merecimento? Coloquei uma calça de alfaiataria, coloquei um colete meu, uma coisa que eu já tenho, entende? E vou me vestir melhor, mesmo cabendo dentro do evento. No evento cabe esse tipo de vestimento. Então é incrível perceber que eu me sinto melhor por conta disso. Isso aumenta o meu nível de merecimento. Outra coisa importante, se banho, tomar banho, a experiência do banho é importante para você, compra um bom sabonete, compra uma boa toalha, melhor do que você compraria e faz do banho uma experiência para você. E durante o banho, durante aquela experiência de você tomar com aquele sabonete muito melhor, aquela toalha muito melhor, coloca uma música, faz do seu banheiro, do seu banho um spa, verdadeiro spa. Naquele momento você vai dizendo para você, eu mereço isso, não tem nada de errado, eu trabalho tanto, eu mereço isso. E o fato de você se acostumar com esse tipo de coisa, faz com que você produza mais em outras áreas da sua vida, para que você consiga fazer daquilo algo rotineiro para você. O carro dos meus sonhos que eu tenho hoje, por exemplo, é um exercício de merecimento que eu fiz lá atrás. Depois de uma palestra que eu dei em Campinas, o Márcio Giacobelli, que é um grande colega, ele me deu uma carona na Mercedes dele para o restaurante. E durante o trajeto, eu fui olhando aquela Mercedes, eu fui passando a mão no banco, eu fui apertando o couro, oh meu Deus do céu, aquela, sabe, sentindo aquele ambiente, provocando uma experiência em mim. Enquanto o Márcio conversava comigo, eu nem estava ouvindo direito o que ele estava falando, eu já conversei com ele sobre isso, ele deu risada. Eu estava naquele momento fazendo uma experiência para trabalhar meus níveis de merecimento. Eu estava dizendo para mim, eu mereço isso, eu trabalho tanto, vai chegar e vai ser um carro melhor do que esse, enfim. Então eu trabalhei o meu nível de merecimento através desses exercícios de ver, ouvir e sentir. São exercícios condicionados que você precisa aprender a fazer. Cada exercício desse mexe com a sua psicologia, mexe com a sua percepção e puxa a sua barra de merecimento para cima. Entenda o seguinte, você foi criado por uma força maior para ter o que existe de melhor no mundo. Para para pensar, se existem coisas incríveis, como uma casa melhor do que você tem, um carro melhor do que você tem, uma segurança financeira melhor da sua família, que você pode proporcionar, existe a possibilidade de você dar plano de saúde melhor para os seus filhos? Por que não? Se existe tudo isso disponível e uma força maior criou isso, por que não você ter acesso a tudo isso? Vamos lá.